Música Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Música Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Música Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor Música Adorai ao Rei Jesus Senhor Música De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Música De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Música De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor Música Adorai ao Rei Jesus Senhor Música Levantemos nossas mãos para magnificar seu nome Música Levantemos nossas mãos para magnificar seu nome Música Levantemos nossas mãos para magnificar seu nome Música 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 Adorai ao Rei Jesus Senhor Música 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 Música